Olá menininhos, eu aqui o Guru dos Games, jogando Rap Fucking Wheels, rodas felizes, vambora, que o que a gente quer ver é sopa de sagu, enjoy the best glass level ever, vamo lá mamãe, vamo lá filhinha, bebezinho no cesto, menininha na garupa, e vambora, bater devagarzinho ó, pra quebrar e não cravancar, ai bebê, pera aí, deixa eu pegar uma pungencinha maior aqui ó, vou tentar safar o neném, safei o neném, opa moleque, o moleque tá flicando ali no cesto, vambora, pegou pungência, nossa senhora, cravancou na glote da véia, o bebê foi expurgado, a menina tá pedalando, jet fail, presser, vitória, fechamos ali ó, que beleza, beleza, e fomos pro limbo depois de fechar a fase, então fechamos, relho pra essa fase, ai Guru dos Games amigo, tá pensando que é o que, don't move, essa aqui parece uma fase extremamente difícil, nossa, cravancou o casal ali hein, vamo de novo ali, pera aí, com toda a sapiência milenar, nossa, aqui tem que ter ó, e olha lá, chumbolinou, só que foi o contrário, será que é um traveco chumbolinando, a menininha chumbolinou no menininho, isso não existe, olha lá, pera aí, ai, a menina passou, o cara ficou, aqui tem que dar uma bimba assim ó, nossa, mas você já, já começa a fase no clima de TT ó, tensão total, muito dificultoso, ae, segura, segura, nossa, quebrou o cox, agora pra levantar essa maçã aqui, vamo lá, devagarzinho, só no sapatinho, passou da primeira parte, vem, 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 ai, no pilézinho, cravancou na linguiça, essa é aquela típica fase que ninguém consegue passar né, muito pouco dificultosa, vamo na próxima aqui, o que que nós temos, Happy Ball Pro, pra fazer um lançamento da bola feliz aqui, o Smile né, vamo catar uma bola, tem morte, uma bola, throw attack, morte, rainbow, e win, vamo ver se eu consigo catar a bola aqui, put morte, nossa, tomei um telefone de toco cru ali ó, veio um de cada lado e esmagou, pra tudo quanto é lado, vamo restartar o level, vamo tentar atacar melhor isso aqui, pera aí, vai, rain, rain drops falling on my head, olha lá, é, beleza, chuva era tudo que eu não queria né, vamo tentar o win aqui, vai, vai, tree balls, ganha mais 3 bolinhas, beleza, uns smilezinhos, vai mano, a morte não, morri, 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 fui pleiçado, fui pleiçado como um hot fucking dog, vamo lá, vamo de novo, vai, força, na morte, pezes, ele faz de tudo sempre pra cair na morte, a impressão foi quinnante, vamo lá, vamo lá, de novo, a morte, de novo, cara, ih, pegou ali na biluguinha, quase que não morreu, mas depois morreu, vamo ver de novo aqui, isso aqui, vai, vamo lá, pega, eu vou tacar aqui no 45 graus, a melhor tacada, rainbow, rainbow nem merece, né, arco-íris, olha lá, it's raining, man, porque aleluia, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vai, força na biluga, morri de novo, vai, que coisa, quando eu odio, eu odio, throw attack, Ô, louco, é o Trollface, Trollface vagabondo, essa coisa aqui é bizarrésima, e aqui, como sempre, né, que é uma tradição agora, ali o Gustavox W, fez uma fase aqui, um level pro Zé Graça, tem várias fases, se você procurar pro Zé Graça ali, muitas, muitas pessoas, muitos fãs mandando fases, agradeço a todos, sempre que der, eu vou jogando uma, pra ali mostrar, que vocês são míticos, olha lá, sons da Graça Master, e espero que aprove esse level, que eu fiz, e que saia muita sopa de sagu de suas tripas, Gustavo Barros, então, um salve pro Gustavão aí, que fez uma fase muito louca, vamo conferir, Nossa, catou o Jananjones ali no relho, ó, foi no relho e puxou, tem que passar dessas três armadilhas ali, ver se a gente consegue dessa vez, vai, vambora, vou dar uma tombadinha aqui pra segurar, ai, pegou na cabeça, nossa, na cabeça e na lolota, só a cervical penduradinha ali, hein, que beleza, amigo, cê espera que saia muita sopa de sagu, Gustavo? Tá saindo essa sopa de sagu, pabuné, vamo ver aqui se eu consigo passar, vem no pique, passou o primeiro, passou o segundo, já tomou uma cavancada e ficou dobrado, igual o Jack, que strip a fucking dor, vamo lá, passou, passou, ai, no último, no último, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, defendeu, defendeu, ai, o carrinho subiu e o cara ficou, o cara tá por um fucking tris isso aqui, vamo lá, vai, ah não, pegou, pegou na segunda, na verdade, não tem que inclinar muito, ó, tem que timba, 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 agora, vomitar, vomitar, subiu, 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 esbagou e passou, vitória, valeu, fiquem contando, have fucking wheels, vale seu joinha, vale seu favorito.